Boa noite. O que você imagina, o que passa pela sua cabeça quando escuta que a arma pega com um bandido é de fabricação caseira? Olha, não é o tipo de arma que a polícia passou a prender. Elas estão cada vez mais sofisticadas. Rodrigo Hidalgo. No meio de grande quantidade de drogas, a polícia encontrou armas numa área de atuação do crime organizado no litoral de São Paulo. Uma delas chamou a atenção dos investigadores, uma submetralhadora artesanal. O poder de fogo é igual ao mesmo da arma original. Pode dar rajada, pode não dar. A submetralhadora é uma réplica compacta de uma grande fabricante americana, a Ingram. Em fevereiro, uma arma idêntica foi achada pela PM na cidade de Toledo, no Paraná, junto com duas toneladas de maconha. A arma tinha até a mesma inscrição feita a laser. Armas artesanais são fabricadas por torneiros mecânicos, ferramenteiros ou armeiros. Pelo Estatuto do Desarmamento, é crime fabricar arma de fogo sem autorização ou em desacordo com o que determina a lei. A pena, em caso de condenação, varia de três a seis anos de prisão. Todas as armas nacionais, elas passam pelo campo de provas de marambaia do Exército, como também as blindagens passam por campo de provas de marambaia do Exército, são homologadas pelo Exército. Esse tipo de arma não tem, né? Arrastão no Rio de Janeiro.